Pessoal, boa noite. Vou passar algumas exposição aí da Covid-19 aí para a população. A UPA está super lotada. Agora, à tarde, nós tivemos que trazer mais três médicos para dar uma assessoria lá, dar uma ajuda, que tinha muita gente para ser consultada. Tem 17 pessoas hospitalizadas na UPA. Foram mais de 150 que foram atendidos hoje. Estão lá para se consultar, tomar remédio e está lotado. Chegou uma pessoa mais hoje para se hospitalizar, praticamente no cabo. Da manhã estou colocando mais 10 leitos. Até quarta-feira está pronto. Comprei umas camas, comprei já tudo. E até quarta-feira nós colocamos, porque os colchões não tinham aqui em Itaituba. É um colchão especial. E tem que fazer uma capa. Nós temos 46 no hospital regional. 18 está entubado. Muito. Gente. Situação muito delicada. O hospital regional está lotado. Agora, à noite, nós... À tarde, caminhamos para o hospital regional. Já não tinha vaga. Agora, à noite, o avião vem pegar o paciente aqui em Itaituba para levar para o hospital de campanha em Juriti. Agora, nós já não tem mais como trazer de fora. Estamos levando para fora. Paciente que adoecer, que necessitar do UTI, já não cabe mais no regional. Tem que mandar para qualquer lugar do país. Pode ser para Santarém, que também não cabe. Estão tudo lotados. Se tiver uma vaga na Paraíba, vai ter que levar. A situação é muito delicada. Estamos bastante preocupados. A nossa usina de oxigênio está ferro com ferro. Já não está mais conseguindo, vamos dizer, manter aqui. Nós temos um estoquezinho lá. Estamos vendo como é que vamos fazer. Mas é desse jeito. Mas hoje é uma segunda-feira. Estou recebendo várias reclamações de pessoas bebendo, aglomeração. Agora mesmo me ligaram aqui. Lá na Valmilândia está uma festa medonha lá. E eu não sei mais o que a gente tem que fazer. A polícia militar está ferro com ferro na rua, levando, levando as pessoas para a delegacia, abrindo lá, mandando ser ouvido pelos escrivão. E nós amanhã vamos ter uma reunião e fazer um levantamento aí, de, vamos dizer assim, do que a gente vai fazer nas próximas horas. Um abraço, boa noite a todos vocês. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.